Bom dia, agora eu faço uma apresentação de um novo trabalho em pintura, em uma capela do Sagrado Coração, na cidade de Atibaia. Utilizei de uma figuração moderna e bizantina e fiz representações de Nossa Senhora, com o menino Jesus, dos anjos, com os cordeiros, as uvas e os anjos guardiães junto ao Sacrário. Agradeço por vós, muito obrigado, tchau para todos.